E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer a manutenção do meu overflow, eu vou tá retirando ele, fazer uma limpeza porque eu andei observando que ele anda acumulando muito dejeto. Como eu vou fazer uma TPA, eu vou aproveitar que vou tá trocando um pouco de água, vou tirar ele e vou tá retirando aí, mostrando pra vocês aí o que vai sair de sujeira aí do overflow. Então é o seguinte, fechado o registro, correto? Você vai pegar seu overflow e vai retirá-lo. Qual que é a dica aqui pessoal? Vocês sabem que a gente não cola nada no sistema aquapônico. Então ó, soltou fácil, tá? Ó, observa a sujeira que já caiu ali ó. Então é isso, olha aí. Vamos lá fazer a limpeza, a manutenção. Olha aí galera o que tá saindo de sujeira. Isso tudo pessoal, é... causa o excesso de amônia no sistema. Olha isso. Então, tem que fazer a manutenção do sistema de filtragem, tem que fazer a manutenção até do overflow. Então pessoal, olha aí ó, feita a manutenção. Pra quem não sabe, é assim que é o meu overflow. Eu uso esse terminal aqui de ventilação, cortado. Eu tinha um vídeo que eu mostrava ele furado, mas depois eu vi que cortando o fundo dele, deixando essas garrinhas, o peixe não passa e suga melhor a sujeira. Tá? Então é isso aí, vamos voltar agora ele lá. Pronto, voltei o overflow no lugar, encaixei bem, já liguei o sistema pra oxigenar. Oxigenar. E agora deixar ele sugar a sujeira que tá no fundo e tá feita a manutenção do overflow. Beleza pessoal? E aí